Fala aí pessoal, nossa dica rápida de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse violão Yamaha que chegou aqui com a seguinte reclamação as cordas dele vivem desafinando o tempo inteiro ele não está segurando a afinação e alguns acordes acabam suando desafinados sem contar que em alguns momentos a captação elétrica dele não está segurando o som não está captando o som de determinadas cordas fica falhando, fica dando alguma intermitência no som então a gente vai diagnosticar isso aqui de uma forma bem simples observe a quantidade de corda enrolada aqui na tarraxa a gente tem praticamente a corda inteira enrolada aqui na tarraxa isso aqui ao invés de fazer com que a corda fique bem presa à mão do instrumento, à tarraxa ela tem o fator exatamente inverso olha a quantidade de corda que está embolada aqui até essa corda terminar de se ajustar, ceder todinha aqui nessa tarraxa esse instrumento vai ficar desafinando isso aí pode levar dias, semanas ou quem sabe até meses até essa corda se acomodar por completo então a gente vai dar no máximo 3 voltinhas aqui na tarraxa é mais do que o suficiente para essa corda não soltar e o violão permanecer afinado essa regra se aplica para guitarras, violões, baixo também outro probleminha que a gente pode identificar aqui é o rastilho observem a inclinação desse rastilho a gente tem o cavalete aqui o slot onde é encaixado o rastilho ele é um pouquinho mais grosso do que o rastilho então a pressão da corda faz com que ele incline para frente com isso essa distância que deveríamos ter daqui do rastilho até o décimo segundo traste ela acaba diminuindo em alguns milímetros meio milímetro, um milímetro isso já faz uma diferença imensa quando a gente está tratando da afinação do instrumento então muito provavelmente a partir da quarta, quinta, casa e em diante alguns acordes já soem desafinados então o que a gente vai fazer aqui é substituir esse rastilho por um rastilho um pouco mais grosso para que ele encaixe mais justo aqui no cavalete e não fique com essa inclinação vamos corrigir também a colocação das cordas no máximo três voltas ali é mais do que o suficiente e a gente vai estar resolvendo o problema desse violão então vamos meter a mão na massa aqui então esse aqui é o resultado que a gente vai ter depois de fazer a regulagem e principalmente fazer a colocação correta dessas cordas observem aqui que a gente tem nas cordas mais grossas três ou no máximo quatro voltas na tarraxa isso é mais do que o suficiente nas cordas mais finas a gente pode até dar um pouquinho mais de volta só que o ideal é que não fique aquele ninho de gato completamente embolado ali que fique algo mais mais organizado isso vai evitar que a corda fique cedendo e aqui foi feito a troca do rastilho eu substituí esse rastilho de plástico que estava completamente frouxo por um rastilho de osso que entrou justo aqui no cavalete fazendo com que o violão ficasse mais firme não vai perder a afinação as oitavas estão batendo cravadamente certo a captação dele ficou muito boa foi feita a regulagem e é isso aí valeu galera até a próxima